Olá pessoal tudo bem com vocês? Gente hoje eu tô fazendo um baldezinho do meu canal essa nascente de água mineral, fica aqui perto da minha casa, olha só que coisa linda, água mineral no meio da mata, coisa linda. Eu agora vou levar vocês na cachoeira que eu tô indo, fazer um vídeozinho lá da cachoeira tá? Tô indo, eu e o Frivalzo lá, alô ei Frivalzo, nós vamos até lá na cachoeira olha só essa árvore, que coisa linda, ó, vamos até lá na cachoeira bom gente, cheguei aqui na cachoeira, o Frivalzo tá indo lá na frente, olha esse lugar aqui, coisa linda olha só, um silêncio, só escuta os bichinhos no mato, aqui desce um risinho ó, vamos até lá na frente pra gente ver a cachoeira, aqui é a trilha onde a gente passa ali em cima é a estrada, onde a moto fica, vamos até lá na frente lá, dá uma olhada lá muito lindo isso aqui gente, olha, que paz, que sossego nossa, pra gente, ó, passear, olha só, muito lindo, com muita paz só os bichinhos no mato cantando, os passarinhos, olha só, olha esse rio muito bonito nossa, ó, a cabeça da gente aqui fica outra, que é uma paz total vamos sair fora desses problemas que tá aí no Brasil e no mundo vim pra um lugarzinho desse aqui, ó, um monte de pé de palmito ó, na beira do rio, os palmito sair fora disso tudo, refrescar a cabeça, meditar um pouquinho muito bom isso aqui, muito bom mesmo pra quem gosta da natureza nossa, isso aqui é perfeito pra quem gosta de natureza bastante pézinho de palmito olha só a cachoeira essa aqui é a cachoeira menor ó vem bastante gente aqui vem muita gente aqui eu vou tentar descer aqui peraí tentar descer ui consegui vou descer aqui pra mostrar mais de pertinho atravessar aqui ui achei o privado ele tinha me largado lá em cima sozinha já andando no mato sozinha achei ele aí ele é onde tá lá embaixo olha só coisa linda muito bonito, né gente vou passar pra cá onde ele tá muito bonito a gente tá em cima de uma pedra cheguei aqui em cima de uma pedra muito bonito mesmo bom pessoal, é isso aí espero que vocês gostem desse vídeo se vocês gostarem deixa aquele like lá pra mim um comentário e até o próximo vídeo tchau 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 tchau